Outra vez você Posso até tentar Outra vez me apaixonar Depende, não vou passar a mão Na tua cabeça não Custe o que custar Nem sonhando, nem pensar Se eu não fizer assim Vou me arrepender no fim Não dou permissão Pra perder o coração Qualquer preço Eu não tô afim de pagar Cresce um pouco, amadurece Desse aprende Garantias Sei que a gente não tem pra dar De repente é por isso Que pra me arriscar Depende Se for pra valer Se for de verdade Posso até tentar Outra vez me apaixonar Depende, não vou passar a mão Na tua cabeça não Custe o que custar Nem sonhando, nem pensar Se eu não fizer assim Vou me arrepender do fim Não dou permissão Pra perder o coração Qualquer preço Eu não tô afim de pagar Cresce um pouco, amadurece Cresce um pouco, amadurece Desta vez, me entende Qualquer preço Eu não tô afim de pagar É se um pouco amadurece, vê se aprende Garantias, sei que a gente não tem pra dar De repente é por isso que depende Qualquer preço, não tô a fim de pagar É se um pouco amadurece, toma jeito É se aprende, garantias, a gente não tem pra dar De repente é por isso que pra me ardecar depende De repente é por isso que pra me ardecar De repente é por isso que pra me ardecar